Boa tarde Lívia, boa tarde telespectadores, realmente é imperdível esse genial artista carioca, então Hélio Oiticica, que como tu já mencionaste Lívia faleceu em 1980 e ele tem uma obra importante exposta na Bienal do Mercosul, ele que era muito prolífico, ele fez muitas coisas durante esse curto período em que ele viveu, mas essa obra que está exposta na Bienal tem um destaque especial porque ela está sendo motivo de polêmica e de uma disputa judicial por causa da exposição de papagaios engaiolados que fazem parte da obra e que não deveriam estar lá porque há uma lei ambiental proibindo. Uma polêmica que o Oiticica, se estivesse vivo, provavelmente se envolveria como artista revolucionário preocupado com questões socioambientais que ele era. Pois essa obra então, como tu já dissesse, é a Tropicália, vocês estão vendo aí nas imagens um labirinto que reproduz a arquitetura das favelas e que foi apresentada pela primeira vez em 1967 numa exposição no MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, chamada Nova Objetividade Brasileira, que lançou, né, inclusive o movimento Tropicália e onde o Hélio afirma em um manifesto a brasilidade contra a dominação cultural e econômica que coloca o Brasil como país dependente e subdesenvolvido. Vale lembrar que nós estamos em 1967, em pleno período militar, um momento em que os artistas faziam arte de protesto, militando então contra o regime, tentando despertar as consciências contra a alienação do povo. O Hélio também quer despertar o que está adormecido nos indivíduos, mas ele rompe com a arte engajada, ele vai por outro caminho, propõe exercícios criativos com a participação do espectador, tirando o espectador da zona de conforto para que ele possa se descondicionar então do cotidiano. E como é que ele faz isso? Ele reproduz o condicionamento construindo uma imagem óbvia de tropicalidade, um ambiente que reúne a natureza com palmeiras, com areia, com araras, na época, que hoje estão apresentadas pela presença questionável dos papagaios. Bom, tendo em vista da crescente consciência do bem-estar animal, é possível que o próprio Hélio Oiticica propussesse que os pássaros vivos fossem substituídos por representações artísticas dele. Quem sabe, né? Se ele estivesse conosco, não se engajaria no movimento de defesa animal e ainda na campanha Somos Todos Papagaios. Vale ir lá conferir então a obra dele, Tropicalia, que mudou as artes no Brasil, influenciou a música, o cinema, a literatura e que ainda causa polêmica, está na usina do gasômetro até o dia 6 de dezembro. Era isso.